132 novos ônibus vão começar a operar. Matheus está acompanhando tudo e conta pra gente a partir de que dia. Matheus, hoje já? A partir dessa semana, mano, os ônibus já começam a entrar em operação de forma gradativa e até sexta-feira a previsão é de que todos os 132 ônibus que estão sendo entregues hoje pelo governo de Goiás já estejam operando em toda a rede metropolitana de transportes coletivos. Quem tem mais informações vai trazer aqui pra gente é o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, o Murilo Lhoa. Presidente, é isso mesmo, a expectativa é de que até o final desta semana mais de 80 mil usuários estejam aí beneficiados de forma direta, né? Bom dia. Todos sendo beneficiados com ônibus zero quilômetro, com ar-condicionado e com uma segurança bem melhor do que os atuais. Quantos ônibus que estão sendo entregues hoje a gente sabe que faz parte de uma renovação da fronte? Hoje o governador está entregando 132 novos ônibus, completando a primeira fase de entregas de 200 ônibus. Até dezembro, mais 200 ônibus zero quilômetro também serão entregues a toda a população da região metropolitana, pelo governador e pelos prefeitos da capital de Aparecida, Trindade e Senador Caneiro e Goianira. Esses ônibus, eles vão rodar aonde? Eles farão parte de qual rota? Será a frota alimentadora? Como que vai ser isso? Essa frota do 132 que está sendo entregue hoje, elas farão a operação de alimentadores. Essa frota inicial será somente para alimentadores. Interessante o senhor falar sobre essa renovação, né? Porque a gente passou por um período até complicado, né? Muitos ônibus socateados, a gente mesmo já recebeu muita denúncia, o pessoal filmando. Agora não, é uma frota nova e a expectativa é renovar toda essa frota. Como que está esse trabalho? Toda a frota que opera na região metropolitana será renovada até início de 2026. Isso faz parte do projeto Nova RMTC, que não só contempla uma nova frota, mas também é uma revitalização total dos terminais, dos pontos de ônibus. É muito importante ressaltar. Todos os pontos de ônibus da região metropolitana receberão algum tipo de intervenção para melhorar a qualidade deles, que seja o ônibus trocar pontos novos ou reformar. E fora isso, tem a frota, tem os terminais, as estações. Então, quer dizer, estamos fazendo um trabalho que vai nos permitir dizer daqui a dois anos que Goiânia tem o melhor transporte público do Brasil. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo e nós vamos alcançá-lo. Obrigado. E o presidente Murilo Lhoa, presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, fica aqui comigo, presidente. Presidente da CMTC. Mano, eu volto com você aí nos estúdios. Então é isso, né? Esses ônibus já começam a operar nesta semana. A expectativa é de que até sexta-feira todos já estejam aí rodando na rede metropolitana de transportes coletivos. Eu volto com você. Que bom, né, Matheus? Vem para melhorar, para somar, sem dúvida alguma, no transporte público.